A GTL tá lançando vários eventos pra conseguir recompensas fora do jogo, né? Eventos fora do jogo pra ganhar, obviamente, recompensas dentro do jogo. Tá lançando aí um novo personagem SX, o Alone. E aí, será que vale a pena esperar ele também? Novos pacotes, novos eventos e muito mais a gente vai falar no sextou de hoje. Começando aquela sexta-feira já animado para o sábado e domingo que já tá chegando aí. Vamos falar sobre um pouquinho de muita coisa hoje no sextou. Bem-vindo, Cavaleiros da Amazônia, mais um vídeo canal do Nate Sanks e Ceia Awakening. Então, vamos agora começar a animação pra empolgar o nosso fim de semana. Que demais! Vamos falar aí, então, do evento de Facebook, né? A nossa GT, ela tá colocando vários eventos, teve eventos aí do contador, do Semana do Contador. Quase ninguém trouxe. Vamos ver se começa a fazer esse tipo de vídeo lá no NCL, referente às postagens aqui do Face, né? Quando for conveniente. E ela tá pedindo aqui pra compartilhar a nova skin do Shura, né? Você sabia que ele tinha uma animação diferente aqui da sua Excalibur? Olha só, não sabia. Então, a cor meio rosada, achei bem estiloso a temática do nosso Shura. Eles tão dando aqui, ó. Eles vão dar aqui como premiação pra 20 jogadores que compartilharem essa publicação, né? Então, você ajuda a GT a divulgar aí o jogo. Tá disponível até dia 30 de maio. E dia 31 de maio, ela vai colocar o nome dos vencedores. Ela tá dando um item aqui que não traduziu certo. Isso aqui, ó. Encantemente Locked. Eu não sei o que seria isso. Ou se seria Diamante. São recompensas mais painha, mas... É gratuito. Você participa aí, você gosta do jogo. É uma coisa a mais pra empolgar. Outra coisa também que ela tá dando recompensas pelo Face. É referente você, se não me engano, compartilhar um screenshot do seu jogo. Que você ganhou aí no fim de semana a primeira luta, né? De vitória lá dos Duelos Galácticos. Comprar o pacote de participação do Duelos Galácticos. E as missões do PEC da primeira vitória durante o fim de semana. E publica a captura da sua tela, a conclusão de transmissões. E deixa as informações sempre, né? Nos comentários. Seu ID, o seu servidor e por aí vai, beleza? Também vai soltear 20 jogadores aqui. Vai dar 120 de vigor, né? Melhor que tá tendo esse encantado lock aqui que eu não sei o que seria. Também disponível até dia 30 de maio. E vai listar aí os vitórios, né? Do dia 31 de maio. Você vai receber por e-mail na sua conta do jogo, beleza? Então fica ligado aqui no Face pra poder participar desse tipo de evento. E eu vou ver se começa a ter lá no NCL. Esse tipo de notícias aqui, né? Pra vocês poderem participar também. Quem sabe eu participando também. Fechou? Com o antigo corpo do Hacks, tá vindo aí o Alone aí. Vocês ficaram hypados com o Alone? Tem vários vídeos soltados aí falando do Alone, de suas traduções. Cara, eu gostei do Alone. Porém, ele parece ser um personagem talvez um pouquinho caro. Não sei. Mas agora você vai ficar na dúvida. Cain ou Alone, né? O Alone, ele é aquele personagem que deve trazer vários combos aí pro meta, né? Fortalecendo alguns outros personagens. Que ele... Tipo a Artemis da build. Brilho, né? A caça na caça é bem individual assim, mais ou menos. Artemis mais o brilho. É muito combo. E o Alone, ele vai trazer mais ou menos essa vibe aí de... Ah, vou usar tal controle pra combar com o Alone. Já que ele tem aquela mecânica de tudo que você faz com o personagem. O outro que tá linkado com ele também vai acontecer, né? Então, eu gostei muito aí da vibe do Alone, pra falar a verdade. Poderia até... Que poderia ficar interessante, por exemplo, numa comp com o Alone. Então, vamos ver como que vai sair a versão final dele. Eu pretendo trazer o vídeo dele assim. Se não sair ele lá no servidor chinês, que eu vou poder testar ele. Vou trazer a review. Igual eu fiz a review do Cain no sábado passado, né? Se você não viu, eu vou deixar indicado o vídeo do Cain aí pra vocês. Fechou? É bom reforçar também que amanhã teremos um Mili, né? O PVP Mili. Não esqueça de comprar os seus bilhetes. E lá teve alguns jogadores, quando eu comentei sobre o PVP Mili durante a semana. Que não deve ter visto o vídeo do PVP Mili. Então, eu deixei lá o vídeo de indicação do cronograma de PVP Mili. Cara, o PVP Mili, PVA agora. Eu acho que vai vir quatro PVPs. PVP mesmo. A menos que no dia aniversário possa ser um PVA igual foi do ano passado. Que seria em setembro. Então, se você nunca viu esse vídeo e gostaria de ver o cronograma dos PVP Mili. Vou deixar indicado também nos cards esse vídeo, beleza? Eu falei com vocês que a GTA estava lançando alguns eventos lá no Face. Ela lançou um concurso também que estava dando a premiação da galera que desenhava o Contador de Câncer. Quem sabe ela se inspira em fazer alguma skin do Contador de Câncer. E, cara, teve umas imagens bem legais. Você voltando lá, uma semana, você vai achar mais imagens também. Mas eu gostaria de compartilhar aqui um pouquinho da galera que colocou, né? Os seus desenhos bem inspirados aí lá na página do Face da nossa GT. Cara, eu gostei pra caramba. Olha só. O Contador ficou bem estiloso, meio samurai. Aqui ele ficou mais uma geisha, mais ou menos assim. Com gênero fluido. Não sei se esse é o termo correto pra dizer. Vamos lá. O próximo aqui também, cara. Esse aqui também ficou bem estilosão, né? Aí, ao invés dele mandar beijinho, ele faz algum movimento com o leque. Esse aqui também ficou uma coisa mais gótica, né? Mais cavaleiro de câncer mesmo, né? Eu gostei também. Aqui, mas ele tá usando a armadura, né? Então, tipo, há uma skin que, sei lá, seria mais uma mudança de paleta de cores, por exemplo. Mas o design, o desenho mesmo, ficou bem estiloso. Eles também lançaram um concurso pra ganhar premiação de você compartilhando as suas formações com o Contador, né? E eu acho que ele dava o Diamante, ou Gema, ou Estamina. Aqui foi o banner que eles colocaram. E aqui foi uma sugestão de alguém lá que colocou uma formação com o Contador. Esse aqui também foi uma formação bem inusitada, né? Que eu gostaria que o cara colocou lá pra compartilhar. Eu não sei quem foi o vencedor, mas eu gostaria muito que fosse esse o próximo vencedor. Porque foi o que teve mais likes. Esse time aí é top. O que vocês acharam? Agora vamos para alguns memes da semana. Nesse banner, né, dos deuses, esqueceram uma deusa, né? Infelizmente, a melhor. E por isso, essa imagem representa muitos jogadores. Por que que a GT deixou o Artemis fora? É lógico, porque ela é a melhor e merece aí um banner somente dela, né? Cara, essa imagem me representa muito. Vamos falar agora um pouquinho do cronograma do fim de semana. Não apenas fim de semana, porque só hoje vai ter 4 vídeos contando com esse. Lá no Dicas do Ney, eu compartilhei o meu novo mousepad, né? Comprei um mousepad de quase 100 centímetros, né? 90 centímetros por 40. Eu nunca tinha visto um mousepad desse. Porque eu tava querendo comprar um mousepad, porque eu não sei. Eu vi um mousepad grandão. Falei, caramba, velho. Eu quero um mousepad desse jeito. Pesquisei, comprei. E se você nunca viu um mousepad grande, que pega aí meu teclado, pega meu mouse, pega meu microfone, pega um tanto de coisa. E você vai ver a bagunça do meu setup, né? A minha mesa de trabalho. Dá uma conferida lá. Vou deixar indicado esse vídeo nos cards. Lá no NeyCL, eu também posso ter uma gameplay de um jogo gratuito que lançou ontem. Eu joguei em live também um pouquinho. Foi aí o nosso Super Bomberman R Online. E você gostava de jogar Bomberman? Lá eu compartilhei duas gameplays. É um Battle Royale de Bomberman de 64 jogadores. Eu gostei. Tá gratuito na Steam. Não sei se tá também disponível em outras consoles, né? Tipo, o What's Box, o Sony. Enfim, mas eu sei que na Steam, que é onde eu baixei, tá de boa. E tá, assim, bem nostalgia mesmo jogar. Quem tem PC aí, só dá uma colada lá na Steam. E quiser ver eu jogando um pouquinho de Bomberman. Aquela galera que fica falando assim, eu nem gostaria de ver você jogando algum outro jogo. Tá aí eu jogando algum outro jogo pra vocês. Falando um pouquinho do cronograma aqui do gameplay hoje à noite, né? Continuando aquela série jogando com todos meus deuses do banner. Meu STS favorito, Hypnos, é o de hoje, tá? Já tem aí do Poseidon, Ad, temos também da Athena. Agora o Hypnos, tô na ordem de lançamento. Amanhã, de manhã, teremos o Thanatos, né? Aquele personagem que raramente aparece aí nos meus PVP, pra quem acompanha. Amanhã, pra fechar o banner, à noite, teremos aí o Meu Marizão, conhecido no jogo como Odisseus. Num domingo de manhã, teremos aí aquele Nem Play Responde. Vamos responder várias perguntas aí, como uma das perguntas que é... O lote poderá algum dia aparecer no STS Awakening, como algumas outras respostas também. E pra fechar aquele domingão e a semana, teremos um PVP com uma formação inusitada, bem assim, aleatório, jogando com todos os SS do banner, né? Então, será que isso vai dar bom? Pra quem acompanha o vídeo do Poseidon Yacht, sabe que aquela era lá não é tão interessante assim, não, né? O nosso amigo Top Animes mandou, velho, pra 20k de vigor, pelo pouco que subiu, já vi que não vai dar pra catar nada naquela aba. Negócio mesmo é aproveitar a loja de trocas achadas. Tá falando aqui referente ao evento, né? De ficar subindo a nossa barrinha, reparar a parede dimissional. Ontem eu gastei aí mais de 20 mil de vigor e só foi isso daqui que encheu. Porém, o nosso amigo Belo mandou, aquilo sobe passivamente por dia, todos que logarem vão ganhar tudo. Eu não sei onde tem essa informação, mas teve mais comentários a respeito sobre isso, que vai subir passivamente essa barrinha aqui. Então, vamos ver se vai subir mesmo passivamente ou não. Afinal de contas, hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é o terceiro dia. Sendo que o evento vai durar aí quase um mês. Vamos aliviar um pouquinho aqui? Olha, aumentou muito dessa vez, hein? E o Hentiboy mandou, nem tem mais recursos que a GTA Arcana. Já estamos perto pra encerrar o vídeo, mas eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Pra deixar que eu amarrar com o seu like, a sua inscrição, antes que possível compartilhar. E complementar alguma informação que passou vazada aqui também, beleza? Aí nos comentários. Eu gostaria de mostrar agora pra vocês que no mercado lançou um pacote que eu não falei nas novidades de semana. Esse daqui tá dando 450 de vigor por 500 diamantes. Então fica uma opção a mais aí pra você adquirir vigor. Eu acho bem interessante. Ainda mais que agora que a gente tá gastando vigor, a gente pode conseguir recompensas extras. Então tá valendo muito. Eu vou comprar duas vezes aqui. Mas eu não vou... Vou comprar já demais. Comprei. Então 900 de vigor pra eu torrar agora. E pra fechar o vídeo, vamos àquela 10 diária. Desejando aí que venha um SS barra EX. Diz que eu quero que venha upskill. Eu só não gostaria que viesse a Tarnatis e Hypnos. Eu já estou mais ou menos satisfeitos com o upskill dele, né? Ele já tem bastante. Pra quem tá acompanhando a minha série, sabe que... Meu possidão, Águia, Atena. Estou um pouquinho defasado. E meus de seus que vocês vão conhecer amanhã à noite. Também está... Tá legal, mas tá faltando alguma coisa. Então bora lá. Esses últimos... Esses 10 tiros diários aí. Estou dando 60 tiros a semana nesse bando. Então bora lá. Vamos ver, vamos ver. Esse é o segundo dia. O primeiro dia não veio nada. E também no segundo dia não veio nada também. Nem sequer um valentine. Também está dropando esse baú aqui de fragmentos. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje. Desejo um ótimo final de semana pra vocês. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Tem aqueles vídeos indicados nos cargos aí dos outros canais também. Caso você queira ver mais vídeos aí que eu produzo. E também tem esses vídeos aí na tela. Valeu, boa forma pra todo mundo. E fui! E aí